Balneário Camboriú BR-101 Dia 14 de agosto 2014 Quinta-feira 10 de 6 da manhã Isso aí vai pro meu amigo lá O Wolf Nathan Tá lá no Canadá Aí Wolf, não coloquei o Pink Floyd, mas Vai um Van Halley pra você Jump Se inscreva no canal 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 Também pra Tânia Rampim Minha amiga lá de Itapira, São Paulo Aí Tânia, um abraço Grande carreteira Pense numa bruta Aquilo sim Boa sorte pra você, hein, hein, boa sorte pra você, minha amiga Qualquer dia eu tô aí por aí, hein, vou fazer uma visita aí pra vocês Um abraço Um abraço Gostar, galera? Tchau, galera Tchau, 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 tchau – tchau, tchau, tchau